Fala pessoal, beleza? Estou de volta e hoje tentarei responder a uma pergunta. Afinal, o tanque Osório vai ser ressuscitado esse ano? Recentemente foram divulgadas várias notícias sobre a reativação do Osório. E nesse vídeo pretendo esclarecer essa questão. Bom, em vídeos recentes aqui do canal, abordei diversos estudos do EB relacionados à aquisição de diversos equipamentos. Como sistemas antiaéreos de médio alcance, artilharia autopropulsada sobre rodas. E também o GT Nova Coraça, que visa a aquisição de novos carros de combate. Que devem substituir, ou pelo menos complementar, nossos atuais MBTs. Que estão bastante defasados. Em diversos vídeos abordamos alguns MBTs que foram oferecidos ao Brasil. E alguns que talvez possam ser boas opções. Porém, reparei que surgiram muitos comentários que afirmam que o exército vai produzir uma nova versão do tanque Engesa Osório. Bom, de fato, o Osório é um tanque relativamente moderno. O Osório surgiu nos anos 80 e pertence à terceira geração dos carros de combate. Portanto, ele é da mesma geração do M1 Abrams americano, Leopard 2 alemão e Challenger 2 britânico. No geral, as características do Osório são bem semelhantes às encontradas nos blindados modernos padrão OTAN. Vindo equipado com canhão de 120mm e alma lisa, blindagem composta e sistemas de visão diurna e noturna e independentes. O avançado sistema de controle de tiro do Osório garantiu sua vitória em competições realizadas na Arábia Saudita. Em testes realizados nos anos 80, o tanque da Engesa apresentou um desempenho muito superior ao AMX 40 francês e ao Challenger 1 britânico. E também superou o Abrams americano. Porém, muito tempo se passou e os blindados da época sofreram muitas modificações. Um grande exemplo é o Abrams americano, que recebeu um novo canhão, novos sistemas de visão, novos módulos de blindagem composta e adição de blindagem reativa. Além disso, também foram adicionados sistemas de alerta de ameaça laser e sistema de proteção ativa do tipo hardkill. No caso, o Trophy, que também é utilizado no Merkava. Como podemos ver, os blindados mudaram muito nos últimos 30 anos. Utilizei o Abrams como exemplo, mas o Leopard 2 alemão também sofreu muitas atualizações. E o Challenger 1 britânico e a AMX 40 francês, que competiram com o Osório, já foram aposentados. Portanto, o blindado da Engesa já é consideravelmente defasado frente aos carros de combate atuais. Teoricamente, o Osório poderia receber atualizações em sua mobilidade, proteção blindada e poder de fogo. Outros blindados bem mais antigos, que passaram por atualizações, continuam em operação até hoje. Um exemplo disso é o M60 norte-americano. Um blindado que foi desenvolvido nos anos 50 e que permanece em ação até hoje. Como podemos ver, o Osório possui uma base relativamente moderna. E, teoricamente, é possível elevar muito as suas capacidades, através de modernizações extensas. Porém, precisamos considerar que isso custaria muito, e que o Osório nunca entrou efetivamente em produção, com apenas dois protótipos tendo sido produzidos. Vale destacar que já fazem quase três décadas que a Engesa faliu. E por essa razão, a experiência brasileira na fabricação de blindados, infelizmente, foi perdida. Tanto é que hoje utilizamos blindados sobre rodas importados, e não nacionais como ocorria na época da Engesa. Com um grande exemplo disso tendo sido a aquisição do Centauro 2. Se, no futuro, o Brasil realmente produzir um tanque nacional, o Osório até pode servir parcialmente como base para o desenvolvimento de um novo tanque. Porém, é importante deixar bem claro que não há nenhum programa atual do EB que visa criar um novo Osório. De fato, o EB está trabalhando no protótipo com o canhão de 105mm do Osório. Mas isso é para fins de conservação e exibição em eventos militares. Da mesma forma que o protótipo com o canhão de 120mm foi restaurado há alguns anos, tendo inclusive participado do evento de comemoração dos 100 anos dos blindados no Brasil. Volto a dizer, até o momento as informações apontam que o EB planeja apenas restaurar o Osório e não iniciar a sua produção ou de um modelo atualizado. Bom, por hoje é basicamente isso. Se gostou, por favor, deixe seu like e se inscreva no canal. Seu apoio é fundamental para a manutenção e crescimento desse projeto. Até mais!